Qual é o nome dele? O DJ João Brabo O DJ João Brabo Em casa ela é santa, mas na rua se revela Em casa ela é santa, mas na rua se revela Eu vou te tacar gostosinho e tô se acabar na peça Eu vou te tacar gostosinho e tô se acabar na peça Te levei pro baile, te levei pro bega A tropa de Goiânia te arrastou pra favela Ela mente pra sua mãe e fala que tá com as colegas Mente pra sua mãe e fala que tá com as colegas Vou te tacar gostosinho dentro da meca, sua sapeca Vou te tacar, tacar, tacar sua sapeca Vou te tacar, tacar, tacar sua da volta Vou te tacar, tacar, tacar sua sapeca Vou te tacar, tacar sua da volta Não vem pagar de santapos, criar da favela Não vem pagar de santapos, criar da favela Vou te tacar gostosinho dentro da meca, sua sapeca Vou te tacar, tacar, tacar sua da volta Vou te tacar, tacar, tacar sua sapeca Vou te tacar, tacar sua da volta Vou te tacar, 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 tacar sua sapeca DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Que ele pique Béz childhood Béz